Olá a todos que assistem o canal de Norte é Sul e Carro. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui no santuário de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Santa Cruz, no agreste do rio Irã e do Norte. E antes de iniciarmos esse vídeo, peço a você que é novo aqui, que se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sininho. Aproveita também e assiste os nossos vídeos aqui do nosso canal. São vários vídeos de várias cidades aqui do Nordeste. Clica e confere. Aproveita também e nos segue no Instagram. O link está na descrição do vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto